Ok gente, um abraço, estamos aqui de volta com o Empire, um abraço, muito obrigado, vamos lá sempre, vamos lá gente, eu falei abraço duas vezes e três vezes agora porque eu tava aqui pensando, o que foi que aconteceu, olha o meu dinheiro, o que foi que aconteceu, eu fui achar de meter o louco, sabe, porque tava com a missão aqui de ganhar 10 e tal, aquela coisa toda, fui achar de pagar esses dois bar aqui, só que esse bar aqui, além de você jogar os caras fora, tem esses caras aqui, vou tentar ver o que eles estão fazendo, esses miliante aqui, você paga uma taxa, pra poder você fazer o seu bar e tal, aquela coisa toda, beleza, nós vimos passar daqui pra cá, o cara aqui me atacou, eu vi que era um negócio de bar e tal, aquela coisa, uma casa abandonada, a gente matou os caras aqui, inclusive, tivemos alguns prejuízos, acho que foi aqui a três, aqui era nível um de cinco, aqui era três de cinco, tinha 12 pessoas, 14 pessoas por aqui dentro, a gente perdeu algumas coisas, mas tudo bem, então a gente fez aqui, quando a gente foi cobrar, cara, 7k, velho, 7k, praticamente 7 casinhas dessas daqui pra gente fazer bar, então a gente simplesmente ficou meio, sabe, mas tudo bem, isso é bom que mostra pra vocês o que a gente, o que vocês não vão fazer caso vocês entrem em contato com esse jogo, certo, então eu vi ele, esse roxo aqui veio me causar problema, me pressionar, por que, cara? ele veio me pressionar, velho, deixa eu ver aqui, por que aquele aqui, ele é o roxo, tá, ele tem, esse devorador de carta aqui, ele tem ela como aliado, a gente tá neutro, né, aqui, e tem esse aqui como rival, né, o negócio dos gatos lá e tal, aquela coisa toda, certo? beleza, até aí tudo bem, o problema é o seguinte, cara, que essa mulher, que é aliado dele, que ele é o último, a mulher tá em primeiro, cara, em pontuação, ou seja, ela tem muita força, entendeu, tem muita força, então a gente simplesmente tá rompendo relações com ele, porque ele quer que a gente pare de comércio, de fazer comércio com essa mulher aqui, a relação da gente é neutra, mas se a gente parar de fazer comércio com ela, pode ser que isso aqui acabe não tão bem, tá entendendo? ele vem me questionando algumas coisas nos meus bares, tá, mas se eu, se por acaso essa daqui começar a gostar de mim, que ela, que não acontece, né, ela tem um companheiro dos caras, né, mas não gosta tanto de mim, caso ela comece a gostar de mim, e ficar também minha aliada, ele vai ficar livre pra eu atacar e possivelmente ganhar esses territórios aqui dele, acho que, acredito que ele não vai segurar a onda assim, certo? outra coisa que é interessante, que eu coloquei a minha destilaria pra fazer o upgrade, tá fazendo aqui, cara, então eu tenho um tempo pra que eles melhorem, tá certo? vamos lá, eu tenho umas missões aqui que é interessante, essa daqui tá falando o seguinte, cara, eu preciso ter 10 negócios, é por isso que eu corri aqui nem um louco, fiz merda, aqui tá falando que eu preciso ter 100 de fuma pra ganhar essas pontuações aqui, eu tenho 79, 99, o dobro ou nada, a gente já ganhou 200 por semana, 2 mil por semana, a gente já ganhou 1 mil por semana, a gente já ganhou 1 mil por semana, o ABC agora ganha 2 mil por semana, pra ganhar esse dinheiro aqui, aqui é a dissimulação, cara, aqui tá falando que eu tenho, eu tenho que chegar no máximo em 30 dias a dissimulação, né, pra gente, é, tá falando dos agentes, é polícia, cara, eu tenho que ter uma conversa com o tal de Ed, pra isso acontecer, tá? Aqui tá falando que eu preciso matar Ed, cara, é o mesmo Ed? Não falo o nome completo do cara aqui, né, aqui é outro Ed, aqui eu tenho que matar o Ed, deve ser dissimulação, né, porque a gente vai melhorar no nível mais alto, cara, né, a gente tem que matar o cara, e aqui simplesmente Izzy que fala que tem um cara que está contrariado, cara, no nosso bar, né, é suspeito e tal, aquela coisa, a gente tem que falar com ele, conversar com ele, vamos lá, conversar com esse cara do bar, ele está aqui, certo? Vamos lá, conversar com ele aqui, tira o P de pause, vamos aqui no bar, vamos entrar e vamos conversar com o cara. Ih, rapaz, a mulher. Ela fala que é a mesma coisa, que é pra eu ter um fim no acordo que eu tenho com ela. Tá, eu vou conversar com ela que eu preciso, né, talentos completos, certo, ele já tem uma proteção aqui, deixa eu ver isso aqui, o personagem já está aqui corpo a corpo, corpo a corpo não, protege as unidades, ele recebe as 50% do dano, né, e aqui é o quê? Aqui eu posso correr, né, contra os caras e fazer com, eu vou tombar com eles o mais forte possível e fazer com que eles caiam, retroceda. Deve ser interessante. Deixa eu ver outra aqui. Ela, cara. Deixa eu ver. Acho que usar a metralhadora é interessante pra ela. isso aqui é interessante pra ela, porque ela já está fazendo isso, né, cara. Deixa eu ver os outros aqui que estão treinando esse cara aqui. Aqui que estão treinando esse cara aqui, certo, tem um quadro. Vamos entrar aqui, vamos, né. O cara do bar é aquele ali, velho. Vamos conversar com esse cara aqui, vamos ver o que ele quer, velho. Deixa eu ver... O que você está me olhando, né? O que você está me olhando, né? Esse aqui é o Ed, cara. Estou olhando pra alguém morto. Sinto muito, cara. Tenho que, né, minha dissimulação tem que ser alta. Eu vim no... Tentei falar com o Izzy, mas vim com o Ed. Não é nada pessoal, cara. Só sua morte mesmo. Só sua morte, Ed, tá? 74 de 100, posso já usar isso aqui, ó. Já foi. Não foi? Não brinca, cara. Caramba, velho. O que é o cara daquilo? O que é isso daqui? Não, aqui é não é a coroa, não, cara. Aqui é o guarda. Eu posso usar... Olha, dentro da minha... Da minha função, eu posso usar guarda, cara. Aqui tem pra jogar uma faca. Interessante. Eu posso usar guarda, os guardas... Eu jogo... É natural, é natural. Gostei. Pra matar esse cara, velho. É 12? Nem sei o que é, velho. Tira aí. É, Ed. Tá acabado, né, Ed? Sinceramente. Não dá, não, né? Pra você, não. Aqui é quem? Ah, nossa. Logo você, cara. Aqui você vai ver o disparo. Cadê, velho? Não dispara? Por que não dispara, cara? Vai lá. Olha aí, velho. Missão completa, cara. Tem que falar com o homem misterioso. Quem é o homem misterioso? Eu não sei, cara. Olha o cara, me deu o dedo aqui, ó. Ou deu o dedo a alguém, você viu? Tá certo. Eu falei que ia fazer uma coisa, fiz outra. Vem pra casa aí, por favor. Amazém e melhorou a produção. Bora ver quanto aqui tá agora. Zero. Tá bom. Aqui tem um homem misterioso aqui do lado, cara. Ele tem que falar com esse cara aqui? Vamos ver. Ele tá perguntando se o Ed, né? Ed está morto, cara. Não crie nada que... Né? Tá falando que Ed não vai fazer falta, cara. Claro, graças. Tá, ele tá me dando outra por outro cara pra eu matar, não é certo? Missão completada. Ganhei o colete, ganhei esse lance aqui. Um ponto. Essas urras aqui, eu não sei o que é. Se você sabe o que é esse aqui, cara, me deu a dica, cara. Não sei o que é esse aqui. Tá, o colete, né? Tá, beleza. Pause. Tem que colocar aqui agora, velho. Eu ganhei o colete, velho. Ok. Equipar. Isso aqui é o que, velho? Não tem nada aqui, ESC. Nada. Na verdade, eu deveria ter uma bolsinha aqui, né, velho? Médica. Isso. Você também, que você usou no outro, né? Na verdade, deixa eu ver. Do armazém. Beleza. Ela tem, ele não tem. É... Vou pegar isso de você, que você já tem, né? Tá, essa aqui é... Tem os pontinhos aqui. Certo, velho. Ah, deixa eu ver aqui. Já coloquei o colete já? Certo. Eu ia fazer alguma coisa aqui que até esqueci, velho. Tudo bem. Vamos lá, velho. Ah, sim. Sim, 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 sim. Deixa eu ver aqui. O que é que tem aqui? Eu vi um relógio ali. Que zorra aquele relógio. O que é que ele traz pra gente, né? Cadê? Aqui. Tá. Ah... 20 de iniciativa e 3 de movimento. Mantendo ele ou usando? Boa pergunta, cara. Eu prefiro esse cara aqui. Tá. Bora ver agora o Edge. O jogo tá em pausa. Desculpem. Eu não coloquei, na verdade, o caminho, né? Aqui, ó. Easy. Easy peasy. Cadê? Ele tá aqui atrás, cara. Então, vamos lá ver o que a gente consegue falar com esse cara aqui, né? Que tá no bar. Onde é a entrada do bar. Aqui. Beleza. Vamos lá. Os caras entraram aí. Solta o jogo. Vão andar aqui, né? Interessante, cara. Tem quantos anos de tempo aqui? 21 dias pra conversar com aquela moça. Edge morreu, cara. Estúpido. Estúpido? Solicitar o cara a cara, né, velho? Não entendi nada. Mas tudo bem. Não entendi nada. Ahn... Mensagem, né? Da mulher que eu vou... Talvez rompa as relações, né? Ahn... Ela fala pra gente que... Ahn... Que eu tô empinhada em ser importante na cidade. Tanto certo que eu peço a ouvir a relevância dos meus passos. Na verdade, alguém que tá olhando o nosso espaço se denomina associação canadense de alguma coisa. E querem conhecer a gente. De acordo, só tem isso pra responder? Deixa eu ver quem é esse cara aqui, né? Vamos conversar com esse cara aqui, velho. Ninguém sabe o que é esse cara. O que ele está fazendo aqui, velho. Muito bem vestido, né? Olá, amigo. Sabe onde é que eu posso decidir? Onde é que eu posso conseguir o copo? Aqui não. Quero só um copito, né? Tá. Esse cara aqui tá muito estranho, velho. Copo. Né? Não posso saber onde é que você vai conseguir isso aí, né, cara? Tá. Diga-me onde. Tá. Eu tô indicando um bar aqui embaixo. Não sei nem quais são meus, cara. Será que eu tô botando ele em um bar? Em outro cara? Comprar de mim. Hum. Será, velho? Rapaz, esse cara, esse cara foi embora. Missão completada. Ganhou dinheiro, ganhou um pouquinho de fama. Ou seja, indiquei outro local, né? Pra ele que não... Esse cara devia... Porque assim, ó, cara. Era... Não era... Não era... Não era... Não sei o que é isso, não, cara. Não era fácil. É fácil, cara. Eu recebi uma mensagem dos nossos guardas. Eu recebi uma mensagem dos nossos guardas. Acabo de... O cara levou nosso álcool, cara. Tá, me parece que eu indiquei meu próprio... Minha própria destilaria, parece? É isso mesmo? Ou foi destilaria dos outros, cara? Se é a resposta, sinto pelos coaches. Espero que se intere que tem me delatado dos seus negócios. Tudo bem. Tudo bem. Te delatou realmente o negócio de outra pessoa, cara. Pois é. Pois é. E agora... Pausa, né? Classificação... Conquete está diminuindo. Será que foi porque eu... Dezessete dias? Vinte e um dias? Por que diminuiu? Quem é você? Está fazendo o que aí, cara? Na porta do meu bar? Dez negócios. Tenho quanto? Dois mil aqui. Preciso... Urgentemente, ó. Tem os caras aqui, ó. Eu tenho um local aqui, um edifício abandonado, que eu posso já usar os quatro da gente, né? Eu tenho esses caras aqui pra passar, velho. Vamos ver aqui o que está acontecendo com esses caras aqui, velho. Ou eu vou ver o bar? Não, eu vou ver esse aqui. Bora ver se a gente tem algum problema aqui, né? Eu tenho aqui, ó. Dezessete dias e vinte e um dias. Por que eu perdi? Né, cara? Ah, ela é rival aqui. É bom entender que se você... Né, essa mulher que eu tinha acabado de conhecer, ela é rival dessa daqui. Tá, bora passar aqui. Vamos ver esse bandido aqui, ver se... Ver se cria um problema, sabe? Ver se incha alguma coisa assim. Só pra... Dar uma pausa aqui. Classificação... Tá diminuindo. Tá. Você quer que eu faça o que, velho? Dá uma. Por que eu faço o que, cidadão? Vamos ver se a gente corre aqui. Missão. Classificação. Diminuir. Com os codes. Por que eu não sei. Só tem dois aqui pra gente fazer a movimentação, né? Bora passar aqui pra ver se incha alguma coisa com esses bandidos. Um pacto de não agressão. Rapaz, com esse cara aqui... Rapaz, eu tava querendo tomar você, velho. Não tenho pra pensar, velho. Bora ver como é que as coisas vão ocorrer. Vê se vocês querem atacar a gente aqui. Sim. Então a gente pode passar por esses caras que incha, velho. Boa! Então a gente passando por esses caras que incha, velho. Então é bom entender isso aí, velho. Eram três, agora só tem dois. É, usa logo isso aqui, velho. Vou matar logo esses caras aqui, ó. Um, dois, três. Ok. Vamos lá. Beleza, feriu os dois aqui. É interessante porque a gente já vai começar a meter bala nesses caras aqui. Quem é? Você, né? Rapaz, você é brincadeira esse cara aqui, né? Espara. Nossa, cara. Parece um canhão, cara. Parece um canhão, cara. O cara caiu fora. E aí? Olha isso. Um fuzil pra Maria, cara. Isso aqui é interessante, velho. Subfuzil pra Maria e... Deixa eu ver isso aqui. Você pegou uma nova torta de armas. Volte para a gank. Aqui, você vai ver o que vai ser. Tchau, tchau, tchau. Já foi. Beleza. Um abraço. Aqui parece que tem um loot, cara. Exatamente. Vamos pegar esse loot aqui. Ah, onde tem ladrão tem loot. Ah, velho. Dois rifles, cara. Fantástico. Vamos equipar esses carinhas aqui. Pause. E aí? Ah, deixa eu ver. Você, você não. Você, não. Você, Maria. Pega esse aqui, por favor. Cadê? Maria. Aqui bate o quê? Bate 12, 20. 13, 22. Muita coisa. Mas é alguma coisa. E você, vovô. Aqui bate conta. 39, 44, 60, 68. Velha brincadeira, cara. Cadê o outro, velho? Perfeito. E sobrou um outro, cara. Eu não sei o que é. Será que é um desse aqui? Curtinho? Ah, a pistola tá com ele. Não é. Deixa eu ver se é aqui. Modelo de... Tinha dois, cara. Tinha dois desse roxo. Foi pra onde, velho? Lá, ela. Aqui, ó. Flanco atirador. Tem um rifle e tem um... Outro rifle. Por que ele não pegou esse aqui? Que bate 80, 86, né? Vamos ver esse aqui. Tira essa dúvida. Ele não pegou. Mas eu posso botar na outra arma dele? Acho que não. É. Ou um ou outro. Mas deixa essa arma ali, cara. Pra gente ver o que a gente faz. Um abraço. Fui.